Na cidade, no campo, no sertão, na beira do rio, no meio da mata, na beira do mar. Canto a esperança, a certeza do meu país, no amanhã, cada vez mais feliz. Minha voz não cabe quando ela fala, muitas histórias tem pra contar. Minha voz não cabe quando ela fala, muitas histórias tem pra contar. No coração do Brasil.